Quem é Joesley Batista, o empresário que denunciou o presidente Temer numa delação premiada essa semana e mergulhou o país numa crise política sem precedentes. A nossa equipe mostra como ele e o irmão construíram um império em poucos anos com a ajuda de dinheiro público. Como a empresa se envolveu em vários negócios suspeitos, ganhou mais dinheiro às vésperas da delação e finalmente, como Joesley, o criminoso assumido, se refugiou nos Estados Unidos sem receber qualquer punição. Essa é a nossa reportagem da semana. Preste atenção nessas imagens. Elas mostram uma família no aeroporto, a caminho de uma planejada viagem internacional. Mas também podem ser interpretadas como um empresário apressado em deixar o Brasil, depois de cometer o que muitos passaram a chamar de crime perfeito. A cena do embarque no aeroporto de São Paulo em 10 de maio mostra Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, com a mulher, a jornalista Tiziana Vilas Boas, o filho deles, a cunhada e uma segunda criança. Eles se preparam para ir de jato particular aos Estados Unidos e, ao que tudo indica, sem planos de voltar ao Brasil. Joesley tinha prestado depoimento à Procuradoria-Geral da República. Ele também entregou gravações aos investigadores. Juntos, o depoimento e as gravações formaram uma delação premiada que incendiou o Brasil nesta semana. Enquanto o país mergulhava em uma nova crise política grave, o empresário podia gozar de uma vida bilionária no exterior, sem pagar pelos crimes que cometeu. Não que os políticos envolvidos nos supostos esquemas de corrupção não devam ser investigados por seus atos, mas as facilidades do acordo de delação e a inconsequência de jogar o país em um caos econômico passaram a ser duramente questionados pelos brasileiros. Todas essas ações lançadas pela Polícia Federal nos últimos tempos têm um personagem em comum, Joesley Batista aparece sempre entre os investigados. Ele comanda, ao lado do irmão Wesley, as empresas do grupo JBS. Em todas, Joesley aparece como suspeito de usar o setor público para fazer sua empresa crescer. São empréstimos do BNDES, fraudes em fundos de pensão, esquemas para liberar o dinheiro do Fundo de Garantia para Empresas Privadas e suborno de agentes do Ministério da Agricultura. Sem dúvida, uma empresa por emprestimento se deve a negócios completamente irregulares. O grupo JBS cresceu de maneira explosiva, principalmente durante os governos dos presidentes Lula e Dilma, do PT. Veja esta tabela. Em 2006, o faturamento da empresa era de 4 bilhões. Dez anos depois, em 2016, o número é 42 vezes maior, 170 bilhões de reais. Boa parte desse crescimento foi financiado pelo BNDES, o banco de desenvolvimento controlado pelo governo que injetou mais de 8 bilhões de reais na empresa, através de empréstimos e até a compra direta de uma parte da companhia. Hoje, a JBS controla empresas processadoras de carne, de couro, faz produtos de higiene e biodiesel. Os donos também possuem negócios em outras áreas, dessa vez, sob guarda-chuva de uma holding, nome de empresas que controlam várias outras companhias. A holding da família, denominada JEF, possui um banco, um canal de TV, empresas de celulose e energia, entre outras. Os negócios do grupo são administrados no Brasil pela JEF, em um escritório sem ostentação, aqui neste prédio em São Paulo. A descrição serve como um símbolo de uma atitude tomada pelos controladores, um plano de tirar toda a companhia do Brasil. Tempos atrás, a empresa pediu para se mudar para a Irlanda, país considerado paraíso fiscal. O BNDES não permitiu por um motivo simples. Afinal, como justificar que uma empresa privada pegue bilhões de dinheiro público e depois se mude de país? Hoje, cerca de 80% das operações da JBS já acontecem no exterior. Mas o plano de mandar tudo para fora do Brasil e viver uma vida milionária corria risco. Com cinco operações policiais em seu encalço, os dois irmãos poderiam acabar presos no Brasil e ver a empresa quebrar. Para escapar da cadeia, os irmãos deram o que essa revista chamou de um golpe de mestre. No começo do ano, Joe Wesley e Wesley foram à Procuradoria-Geral da República contar tudo o que sabiam. Em troca, não seriam presos, não teriam de usar tornozeleira eletrônica e poderiam morar nos Estados Unidos, onde já tem residência. Nas palavras de um auditor do Tribunal de Contas da União, ouvido pela revista, enquanto outros empresários estão mofando na cadeia, eles conseguiram garantir sua liberdade e a segurança de seus negócios. No depoimento, Joe Wesley e um funcionário do grupo fizeram acusações graves a políticos dos principais partidos. Entre as pessoas que teriam recebido dinheiro do grupo de maneira ilegal, estão dezenas de autoridades, entre elas os ex-presidentes Lula e Dilma e o presidente Michel Temer. Joe Wesley ainda acertou com a Procuradoria uma ação controlada. Assim como acontece nos filmes policiais, ele usou um gravador escondido para tentar incriminar políticos. Entre eles, o senador Aécio Neves foi gravado pedindo dois milhões de reais a serem entregues a um primo dele. Por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Aécio foi afastado do Senado na última quinta-feira. A irmã dele, Andréa, e o primo, Frederico, foram presos. Joe Wesley também conseguiu gravar uma conversa com o presidente Temer. Isso ocorreu antes do acordo com a justiça, ou seja, o empresário pediu o encontro com um único objetivo, conseguir um flagrante contra o presidente da república. O áudio provocou um terremoto político no Brasil, mas chegou ao fim de semana envolvido em uma nova polêmica. Antes mesmo da divulgação do áudio, a notícia era de que o presidente Temer tinha cometido um crime grave relacionado ao ex-deputado Eduardo Cunha e o operador Lúcio Funaro, que estão presos. As informações estavam nesta reportagem do jornal O Globo, publicada na última quarta-feira e assinada pelo jornalista Lauro Jardim. Ele escreveu, Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. E antes da informação, Temer incentivou, tem que manter isso, viu? Em pronunciamento ainda no dia seguinte, o presidente Temer se defendeu e negou a intenção de renunciar. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Mais tarde, a divulgação do áudio pelo Supremo Tribunal Federal enfraqueceu a denúncia. Isso porque, em nenhum momento, Joesley diz com todas as letras que estava falando de pagar propina a Eduardo Cunha. Veja o que diz o trecho mais conhecido da gravação. Ou seja, a reportagem do jornal O Globo errou, induziu a imprensa brasileira a reproduzir a denúncia e provocou uma enorme confusão. No áudio da conversa com Temer, Joesley também fala sobre a compra de autoridades para escapar de uma investigação. O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, foi preso no mesmo dia, sob a acusação de passar informações importantes para o empresário. Além do áudio, também foi divulgado um vídeo gravado pela Polícia Federal, que mostra o deputado Rocha Loures, supostamente indicado por Temer, recebendo uma mala com 500 mil reais em dinheiro de um diretor da JBS, Ricardo Saúde. Veja, Rocha Loures aparece apressado com a mala e aguarda no porta-malas já aberto de um táxi. O Supremo Tribunal Federal pediu a abertura de inquérito para investigar o presidente. Na sexta-feira, outra reviravolta no caso. Uma perícia contratada pelo jornal Folhas de São Paulo concluiu que a gravação da conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista sofreu mais de 50 edições. Ou seja, teve cortes, modificações que comprometem a credibilidade no material. O perito contratado pela Folha, Ricardo Caires, conversou com a repórter Claysla Garcia e confirmou os problemas na gravação. Onde tem esse amarelinho aqui, ou vermelho, é porque o perito identificou algum tipo de adulteração durante a conversa, ou por edição ou ruído. Exatamente, ou cortes, né? É assim, alguns momentos que você não ouve nada. Então, foi 50 pontos que nós colocamos para demonstrar algumas coisas que poderiam ser analisadas com mais cuidado. Para ele, as mudanças podem alterar o sentido da conversa entre Temer e Joesley. Se você pegar a transcrição, em alguns trechos que tem cortes, ela dá uma continuidade, ela dá um sentido totalmente diferente. Então, ele tem vários pontos, né? O que a justiça tem que analisar, se tem como validar ou não. No sábado, o presidente voltou a falar, desta vez, sobre a possibilidade de a gravação ser uma montagem. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. O presidente, incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou muitas pessoas ao engano induzido e trouxe grave crise ao Brasil. O presidente pediu que o Supremo suspenda o inquérito contra ele. O exílio de Joesley Batista, em Nova Iorque, tem tudo para ser dourado. Desde 2012, ele é casado com a jornalista e apresentadora Tiziana Villasboas. As festas de casamento foram em três países diferentes. Uma, no Taj Mahal, na Índia. Outra, em Bora Bora, na Polinésia Francesa. E a terceira, em São Paulo. A festa aconteceu na sede da JBS. Para mais de mil convidados. E teria custado seis milhões de reais. A noiva usava um vestido Chanel. Marca de luxo da alta costura francesa. O preço, cerca de cento e oitenta mil euros. O equivalente a seiscentos e cinquenta e seis mil reais. O casamento mudou o modo de vida de Joesley Batista. Antes recluso, ele passou a demonstrar exatamente o quanto é rico. Rapidamente comprou um novo jato particular. Uma ilha em Angra dos Reis. E um apartamento em Nova York. Tiziana e Joesley vivem sem limites. Ela causou polêmica ao deixar isso claro numa entrevista à revista Veja. A coisa de ter dinheiro, não fazer conta é bom, sair para jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser, poder reformar sempre a casa, ter funcionário na casa. Vai me tirando um pouco da noção de realidade. Por exemplo, eu chego em casa, meu carro já está abastecido. Tem um motorista que faz isso. E aí, às vezes, eu fico mal acostumada. Falei, meu Deus, um dia eu me perguntei quanto é o preço do litro da gasolina e eu não sabia. Nesta semana, depois do escândalo provocado pelo marido, Tiziana adotou um perfil mais reservado e resolveu abandonar as redes sociais. Ela disse, eu e minha família estamos passando por momentos difíceis. Não estou forte nem preparada ainda para falar do assunto. Vou passar um período fora das redes sociais. O imóvel onde Joesley mora em Nova York está avaliado em cerca de 30 milhões de reais. O apartamento fica em um cruzamento da 5ª Avenida e perto do Central Park. Um dos metros quadrados mais caros do mundo. Mas para viver despreocupado nesse cenário, Joesley precisava ainda garantir que seus negócios não iam quebrar, independentemente do que acontecesse no Brasil. Para este médico psiquiatra, as gravações de Joesley Batista mostram uma personalidade calculista, capaz de atos de extremo risco, sem demonstrar emoção. Será que o Joesley é uma pessoa com tamanha capacidade de sedução, manipulação, envolvimento, como um transtorno de personalidade psicopática? Que ele foi capaz de passar pela segurança do presidente, altas horas da noite, conseguir conversar com o presidente e falar de uma maneira tranquila sobre um monte de ilegalidades que ele estava fazendo, ele e o irmão estavam fazendo. Tem uma característica de sedução, de envolvimento, de tentativa de expor o outro, mas me parece que o Temer não entra. Inclusive o Joesley não dá tempo do Temer responder, ele fala, 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 fala o tempo todo. Quando empresas importantes para a economia de um país se envolvem em crimes, é comum falar em acordo de leniência. Isso significa um acerto com o apoio da justiça, pelo qual a empresa paga uma espécie de multa e continua ativa. No trato feito com o Ministério Público Federal para delatar o presidente e outros políticos, Joesley e Wesley garantiram imunidade. Ou seja, continuam livres da prisão. Falta, porém, o acordo de leniência, condicionado inicialmente a uma indenização de 11 bilhões de reais pedida pelo Ministério Público. Segundo os procuradores, Joesley queria pagar apenas uma pequena parte disso, um bilhão de reais. O prazo para a JBS aceitar o valor de 11 bilhões venceu a meia-noite de sexta-feira sem uma resposta da empresa. Ou seja, a negociação volta a estaca zero. Na verdade, existe o perigo de os irmãos Joesley e Wesley não perderem um centavo com a crise que provocaram. Eles sabiam que as denúncias feitas iam provocar um forte abalo. E foi o que aconteceu. A Bolsa de Valores despencou e o dólar subiu muito na quinta-feira. Agora surgiu a suspeita de que a empresa comprou dólares da véspera para lucrar com a alta do dia seguinte. E mais, no mês anterior, quando a negociação com os procuradores estava em pleno andamento, a empresa fez o contrário. Vendeu mais de 300 milhões de reais das próprias ações. Um sinal evidente de que os controladores decidiram lucrar com a queda inevitável do preço que estava por vir. Segundo analistas do mercado financeiro, o lucro poderia ser até superior à indenização de um bilhão de reais que eles se dispunham a pagar. Este especialista em direito tributário ouvido pelo Domingo Espetacular calcula quanto a empresa ganhou apenas comprando dólares. 750 milhões a 1 bilhão de dólares comprado no mercado futuro, numa operação que um dia aumentou quase 8,5%. Para que você tenha uma ideia do que é esse acréscimo, o dólar não aumentava 8% num dia há 18 anos. Então são 18 anos de uma situação anômala que aconteceu, e ele tinha conhecimento disso, de um dia para o outro com a simples notícia, a publicização da informação que ele sabia. E 8% de um bilhão de dólares, vamos calcular o que dá aí, 80 milhões? 80 milhões de dólares, praticamente 300 milhões de reais. Usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro é crime. Crime é punido com reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o ganho. Nasfirsales já representou pecuaristas que processaram a JBS. Ele diz que a empresa é especialista em manipular o mercado para ganhar dinheiro. Cita uma história que envolve Júnior, o irmão mais velho de Wesley e Joesley. Eu mesmo já entreguei à mesma Procuradoria da República um áudio onde o irmão mais velho, Júnior, confessava que manipulava o preço do mercado de carne no Brasil. Dizia ele que quando o boi começava a ficar um pouco caro, atrapalhando os seus negócios, ele esparramava carne barata no Brasil inteiro e caiu o preço do boi e a pecuária brasileira ia na lona. Sebastião Bonfim, dono de uma grande rede de distribuição de artigos esportivos no Brasil, divulgou um vídeo no fim de semana. Nele, o empresário faz uma acusação. Lembra que Joesley Batista recebeu bilhões em empréstimos durante os governos petistas e que por isso armou para gravar a conversa com o presidente Temer. Ele sentou e se nós avaliarmos o que ele estimulou o presidente a falar, o que ele convidou o presidente a dizer, nada pode justificar algo como aquilo. Eu não estou aqui excluindo o Temer das suas culpas. Agora, foram algumas coisas que realmente incomodam. Sebastião alerta que Joesley se beneficiou da delação premiada e ainda lucrou muito com o vazamento do áudio. Esse marginal comprou dólar ao preço anterior, aproximadamente 3,10, e provavelmente ganhou milhões de reais na venda desse dólar a 3,40, 3,45. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado financeiro brasileiro, lançou cinco investigações contra a JBS para apurar essa suspeita desde a quinta-feira. A JBS já tem mais de 50 unidades de produção nos Estados Unidos. Fontes do mercado financeiro dizem que a empresa está negociando com o Departamento de Justiça americano para se instalar definitivamente no país, independente do que acontece no Brasil. Viver nos Estados Unidos. Um gesto que fala muito sobre o personagem que esta semana, de bolsos cheios, deu as costas ao Brasil. A gravação da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer já está com o Instituto Nacional de Criminalística vinculada à Polícia Federal. O presidente passou o dia com apoiadores em reuniões que prosseguem agora à noite. E manifestantes saíram às ruas. Pelo menos dez capitais tiveram protestos pedindo a renúncia do presidente Michel Temer neste domingo. As manifestações tiveram pouca adesão. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram no vão livre do MASP. Já em Brasília, o presidente se encontrou no Palácio do Jaburu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o secretário-geral da presidência, Moreira Franco, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. As reuniões se estenderam à tarde no Palácio da Alvorada, que teve a segurança reforçada. No sábado, Michel Temer protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão do inquérito aberto para investigá-lo. Já o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao tribunal uma manifestação pedindo a continuidade da investigação. O relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, determinou que para tirar qualquer dúvida em relação a uma possível manipulação dos áudios, que sejam periciados no menor prazo possível. Fachin também solicitou à presidência do STF que, assim que saia o resultado da perícia, o pedido de suspensão do inquérito seja julgado pelo plenário da corte. A Polícia Federal recebeu os áudios, mas solicitou à Procuradoria da República acesso ao equipamento que fez as gravações originais. E, por isso, não estipulou prazo para a conclusão da perícia. Os aliados mais próximos passaram o fim de semana em Brasília. Eles acreditam que a crise está se dissipando e que ainda há espaço para aprovar as reformas no Congresso. O calendário está mantido. Devemos votar a reforma previdenciária última semana de maio, a primeira de junho, a trabalhista no Senado em junho. As reformas são fundamentais. O PSB anunciou o rompimento com o governo. E o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, filiado ao partido, não confirmou se entregará o cargo. Já a cúpula do PSDB cancelou a reunião marcada para o fim da tarde de hoje, quando seria decidida a permanência do partido no governo. Como se não bastasse a avalanche provocada pela delação feita pelos donos da JBS, Temer tem agora mais uma pedra no sapato. O presidente terá que conseguir apoio para tentar frear a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, que pretende protocolar aqui na Câmara dos Deputados pedido de impeachment contra o presidente. A decisão foi tomada pelo Conselho da Ordem nessa madrugada, depois de uma sessão de oito horas. Dos 27 representantes dos estados e também do Distrito Federal, 25 votaram favoráveis ao impedimento do presidente. O curioso destino dos restos mortais de Joseph Mengele, um dos maiores...